Opa, esse cara sou eu, bom dia pra quem nos faz bem, bom dia pra você também, bom dia da nação lusitana, manda embora a tristeza, bom dia pra vida e pro sol, bom dia pra chuva também, bom dia pra toda natureza, e que todos digam amém, bom dia para o nosso senhor, bom dia para a nossa senhora de Fátima, que protegeu a gente de mais um descenso, permanecemos na série A2 do Campeonato Paulista, opa, ficamos, não como dos anos anteriores que nós descemos, bom dia Você faz parte de uma grande família Que luz a veneno Bom dia Mais bom dia mesmo Chegando aqui pra mais um dia, né, mais um vídeo Pra você É o seguinte Permanecemos, né, de uma forma ridícula Ninguém gostou da forma que nós permanecemos no campeonato Mas vamos agradecer os 23 pontos conquistados durante todo o transcorrer do campeonato E as 7 vitórias conquistadas durante todo o campeonato Que foi essa, esses pontos e essas vitórias E acabou deixando a gente no campeonato paulista da série A2 Nós não caímos Vamos agradecer o Bragantino? Não, não vamos agradecer o Bragantino Porque o Bragantino fez a obrigação de se classificar entre os quatro Certo? Recebeu a cota da federação Começou o planejamento antes do nosso Montou um time antes do nosso Então, até mereceu chegar no quadrangular Então, não vamos agradecer nada de Bragantino Fez a obrigação dele Chegar ao quadrangular E tentar o acesso agora ao Bragantino Certo? Vai enfrentar o Água Santa É uma pedreira O Bragantino vai enfrentar o Água Santa O que nós podemos lamentar é o que aconteceu A derrota na última rodada Onde a gente ganhava por 1 a 0 E acabou perdendo o jogo Vamos lamentar essa derrota Possivelmente Mas vamos colocar agora um pano com tudo Vamos esquecer Vamos abrir a página agora Para o campeonato mais importante Que é a Série D do Campeonato Brasileiro Nós vamos disputar O campeonato que nunca Nunca na vida a portuguesa disputou A Série A2 ela já disputou há muito tempo Já foi campeã inclusive Já caiu Então, está acostumado com a Série A2 O problema é agora Campeonato Brasileiro da Série D Sabe quando a portuguesa disputou o Campeonato Brasileiro da Série D? Olha, acho que nem a portuguesa de Rochidale disputou esse campeonato Então, é um campeonato de fundamental importância Para que a gente possa realmente recomeçar tudo de novo como recomeçou o Santa Cruz Santa Cruz começou daí Santa Cruz Começou Do nada Chegou na Série D também E agora é obrigação voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro Então vai se montar um time Que tenha condições De voltar Porque, ó Só de Paulista, torcedor Nós vamos enfrentar São Bernardo Aldax Ituano São Bernardo, Aldax, Ituano Qual é o outro time paulista? Portuguesa São quatro São Bernardo, Aldax, Ituano, Portuguesa Tem mais um time paulista Quinze e Biracicaba Quinze e Biracicaba Está na Série D Do Campeonato Brasileiro Entendeu? Então, é um campeonato Sem contar Que tem o Boa Vista Que desclassificou a gente na Copa do Brasil Tem o Parnaíba Que desclassificou a gente também numa Copa do Brasil Tem vários times aí Disputando Essa Série D do Campeonato Brasileiro Que é terrível Nós vamos começar a disputar No dia vinte e um de maio Dia vinte e um de maio, torcedor É necessário Que você realmente compareça E vá ao estádio do Canindé Começar a incentivar o time da portuguesa Vai ser formada agora Vai começar a anunciar, né? As dispensas É claro que teremos A lista de dispensa Hoje deve sair uma lista de dispensa Amanhã uma lista de contratações Enfim O planejamento está sendo feito Certo? E aí vamos ver o que vai acontecer Com a nossa luz da veneno do Canindé Grande luz da veneno do Canindé Deixa eu colocar esse boné aqui Que esse boné aqui é da Leite GG Bom pra mim e bom pra você Tá aqui, ó Leite GG Tem o símbolo da portuguesa É a Leite GG Que patrocinou a portuguesa Na Série A2 E vai continuar patrocinando Colocando a sua logomarca da GG Na camisa da portuguesa Na Série D do Campeonato Brasileiro Um abraço Seu Domingos Seu Celestino Que são dois abenegados Que acompanham Além de ajudar a portuguesa De uma outra forma, né? Tá aí Ajudam sempre a luz da veneno Bom, então dia 21 de maio A luz estreia Diante do Desportiva Ferroviária Do Espírito Santo No estádio do Canindé Tá marcado pra 19 horas esse jogo, torcedor No domingo 19 horas De repente pode até mudar o horário Talvez o horário Mas a data não deva mudar muito, não A CBF não faz muita alteração Como faz a Federação Paulista Mas Talvez possa mudar o horário aí Nesse jogo E você Tá convidado Tá convidado a comparecer no jogo da portuguesa Com o Desportivo Na primeira estreia Do Campeonato Brasileiro E vamos acompanhar agora Para e passo daqui pra frente Todas as informações O que diz respeito A clássica A convocação E a Contratação De novos jogadores Ou a formação Do time da portuguesa Pra série D do Campeonato Brasileiro Você vai acompanhar tudo aqui no dia a dia Na minha live Na minha gravação No meu vídeo No meu site No meu Twitter Enfim Você vai acompanhar aqui também Tudo isso Mas antes de tudo Eu quero esclarecer Só uma coisa Um detalhe Aliás eu devo Essa Essa explicação Ao presidente da Leões A fabulosa O Guilhem O Guilhem Nós transmitimos o jogo ontem Lá em Piracicaba Um problema de internet Acho que deu pra todo mundo perceber Que o 3, 4G Caia a todo instante Nós ficávamos praticamente sem 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 dar escalação Entendeu Caia Tanto é que o gol da portuguesa Quando saiu o gol da portuguesa Nós estávamos fora do ar Não conseguimos narrar o gol da portuguesa Aí o que aconteceu Aconteceu que depois dos 30 minutos Segundo tempo mais ou menos Nós fizemos por telefone Via celular Via iPhone A rádio ligou no meu telefone E eu com o telefone Como se fosse um telefone falando No meio da torcida Certo? Eu fiz o jogo E aí na hora que sai o gol do adversário Eu Todo mundo sabe Você sabe Colônia Lusitana Você Guilhem sabe Que eu não grito o gol da portuguesa Eu sou o único O único Locutor Do Brasil Que não grita O gol do adversário Eu Sou o único Tá? Eu não grito o gol do adversário Fala um gol xoxo Porque a rádio exige o gol, né? Então você pega e grita lá Um gol Gol xoxinho demais Só que é o seguinte Ontem Eu estava com um telefone Não era microfone O microfone Ele é direcional Você que é profissional De rádio Sabe disso Quando você está com um microfone direcional Na sua boca Você pode até fazer assim, ó Que não sai no ar Agora Telefone, meu amigo Você já falou em telefone Num lugar público Numa partida de futebol O barulho que é Então quando saiu o gol A galera Estremeceu A galera do 15 Vinha loucura Vinha abaixo Porque eles já Quando saiu a falta O escanteio Eles já chamaram O gol A torcida já chamou o gol Já estava acreditando Que ia marcar Porque o Rodrigo É tradicional Marcar gol de cabeça E aconteceu Saiu o gol A galera inflamou Gritou o gol Eu gritei Tanto que eu gritei o gol depois Falei Pô, ele tentou duas vezes Tentou duas vezes É que eu não tenho a gravação aqui Mas vou soltar depois Gol E aí a galera Explodiu em cima Ela explode De grito de gol E aí vazou tudo O telefone Deu a impressão Que eu gritei Gol Parecendo o gol da portuguesa Mas não Não tinha torcedor da portuguesa lá, né Pra aparecer O barulho de gol O gol da portuguesa Não teve nem barulho Entendeu? Então Só aí Só pra explicar Tá, que eu tomei uma dura danada Aí porque eu tinha gritado Do gol do aniversário Eu tava torcendo Estão de brincadeira, né Eu torço pro aniversário Tá cheio de coisa do 15 aqui Tá cheio Pelo amor de Deus, né Não tá Então Esclarecido Dito isso Conversei já com o Guilherme Via WhatsApp Passei pra ele A explicação Espero que ele tenha entendido Ele não me respondeu Deve ter entendido E compreendido também Certo? Bom Gente Vou trocar o moné aqui Agora vou colocar o moné Da LM Hotel A sua casa em São Paulo Meu amigo Edu Do LM Hotel Fez um grande trabalho No comércio Da portuguesa Que tem que voltar No departamento de comércio Edu Você tem que voltar Você não pode Você sabe Quando o território Não é defendido pelos bons Aí os maus Fazem justa a vitória Da injustiça, cara Você tem que ir lá Você foi o melhor Vice do comércio Que a Bruguesa já teve Você fez um puta do trabalho Então Vai lá Vê se você consegue Ajudar a portuguesa De qualquer forma Na série D Do Campeonato Brasileiro Tá bom? Pra ela voltar Na série C Do Campeonato Brasileiro Ah E tem mais um detalhe Preste muita atenção Que tem várias Várias explicações No site oficial Da portuguesa No que diz respeito A contratos Que o Alexandre vai fazer E ele tá dizendo Aí no site Que ele vai fazer Contrato Além Do que Além da Do tempo dele De ser presidente Da portuguesa Ou seja Contrato de 5, 6, 7, 8, 10 anos Igual os outros presidentes fizeram Ele não vai fazer isso Vou ter certeza disso Contrato dele só vai ser Até terminar A gestão dele Futebol Jogador Evento O que for Pode ter certeza Que ele não vai estender O contrato Além do Do tempo necessário Pra que ele seja O presidente da portuguesa Embora ele tenha Direito Até a reeleição A conquistar Ou disputar A reeleição Mas assim mesmo Ele vai fazer Os contratos Dentro do planejamento Dele Dos 3 anos Do triênio Que lhe cabe Que lhe é cabido Tá E o detalhe Não vai sair não Tá Esse aí Não renuncia não Esse aí tem culhão Sabe Porque pra renunciar Eu não sei se é corajoso O cara que renuncia Eu acho que é covarde Mas tem gente que fala Que é corajoso O cara que renuncia Eu acho covarde Já que não sabe Assumir o negócio Não tenta Nem tenta Participar Disputar A eleição Entendeu Então Esse aí Não vai renunciar não Você pode ter certeza disso Tá Deixa eu colocar o boné Agora aqui também Vira o boné Da Elé Meu teu Colocar o boné Da Euroville Que agora tá Sob nova direção A Euroville Rapaz A padaria Coqueluche Do Cotoxono 901 Tá agora Sob nova direção Tá lá A Verônica Tá lá Wesley Toda rapaziada lá Sob nova direção Da padaria Euroville Tá na Cotoxó 901 Bom Domingo agora Tem bacalhada Minhota Na casa do Minho Ah beleza Como eu gosto De ir na bacalhada Minhota Na casa do Minho Quando dá né Quando não tem jogo Da portuguesa Como não vai ter jogo Da portuguesa Domingo Talvez até Eu nem esteja Na final também Do campeonato paulista Se eu for fazer a final Do campeonato paulista Infelizmente Não estarei Na casa do Minho Mas Você está convidado Pode ir na bacalhada Minhota Tradicional da casa do Minho Domingo A partir do meio dia E aí vai ter a apresentação Do Rancho Folclore Cantares e Dançares Da casa do Minho Tá bom Pode ir lá Legal E você vai participar Da bacalhada Minhota Na casa do Minho Agora deixa eu colocar Aqui o boné Da Viana do Castelo Seguros Aliás parabéns hein Parabéns ao Castanheira Parabéns ao Mauro Pimentel E foram os únicos Vice Que estavam Ah não Estava o vice futebol O São Mané Fora Bolo Também Chegou depois Eu vi depois O São Mané Fora Bolo Passou Pela cabine Também São os três Únicos vice Que estavam Lá Certo Não vi diretor Lá não Mas se teve Estava no vestiário Não vi Sinceramente não vi Mas estavam lá Acompanhando Assim como o presidente Está em todas Aliás O presidente esteve também No jogo da base Contra o Corinthians Sábado pela manhã Onde o Corinthians Ganhou da portuguesa 3x0 Sub-15 E ganhou de 2x0 Sub-17 O Corinthians E o presidente Estava lá Lá na base Acompanhando O campeonato da base E vai formar o Sub-20 Que vai começar agora A semana que vem O campeonato Sub-20 Também Da portuguesa Eu nunca vi Um presidente Acompanhar Jogo do Sub-15 E Sub-17 Não estou dizendo Que não acompanhou De repente acompanhou Mas eu nunca vi Eu não vi E olha que eu vejo O jogo da base Da portuguesa Esse aqui é o Morena Viana do Castelo Seguros Meu amigo Castanheira Trabalha com todas As seguradoras É o Viana do Castelo Seguros Que legal Está vindo aí O filhinho novinho Para o nosso Antônio Carlos Castanheira Parabéns Uma boa hora Para a patroa Tá bom Antônio Carlos Castanheira Que legal Deixa eu fechar agora aqui Com o Morena da Marianto Indústria de Panificação Aliás fez o maior sucesso O Pão da Marianto No lanche Da rapaziada No sábado lá Rapaz Que legal O Lecadinha gostou Do hot dog Do pão de hot dog Com o presunto E o queijo Da Laticínio Os Barcelos E o Pão da Marianto Lá Rapaziada fez a festa E tomando Leite de EG Café com Leite de EG Café do Maré da Rio Douro O Leite de EG Aliás o cafezinho do Maré da Rio Douro Está Uma delícia Servido Aí Thaís Servido Cafézinho do Maré da Rio Douro Bom gente É isso aí Então ó Chegando ao final Do meu vídeo Aqui de hoje Vamos ver se eu começo A fazer a live A partir da semana que vem Para você interagir Comigo aqui Para a gente saber Quais são as novas Contratações Quais são os novos Jogadores chegando Quem sai Quem fica Quem vai permanecer Quem vai sair Entendeu Então nós vamos acompanhar Para e passo aqui Para você no dia a dia Tá bom E você pode olhar também No meu canal do Youtube Procura lá no Youtube Paulo Sodati Que também os vídeos Estarão lá no canal do Youtube Tá bom Já fiz a inscrição Lá no Youtube E você vai encontrar Lá no Youtube também O Paulo Sodati Deixa eu mandar um abraço Especial aqui Para rapaziada Da pizzaria Portugália Tem promoção na Portugália Mussarena Calabresa 23,90 E olha aí A portuguesa Bauru 35,90 Que promoção Fantástica A pizzaria Portugália Aliás a forneria Portugália Fica lá na Barra Funda Rua Anhanguera 129 E o delivery Mais rápido da região Você liga Pede a sua pizza Quando você desliga o telefone Toca a campainha Tá chegando já o seu pedido Quentinho A sua pizza Da forneria Portugália E da década Portugália Também Legal? Então Torcedor Obrigado pelo carinho Estamos de volta Então amanhã Aqui no vídeo Com mais informações Durante o meu Twitter Durante o transcorrer do dia Para saber das novidades Da portuguesa Valeu? Valeu Luz da Veneno Fica com Deus Torcedor Um abraço Tchau Fui